A vida é frágil em viver É um lindo momento quando se sabe amar Notar a poesia perdida no tempo Rebuscar no eterno acreditar Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará Seu lugar a um dia de sol Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Os nossos momentos As nossas ideias presentes Em todas as canções O que nós sentimos Os nossos desejos seguirão Em nossos corações Você foi tão cedo a vida É um mistério, ela não diz porquê Mas tua semente hoje está presente E vai florescer Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Eu tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sem o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Valeu Obrigado Obrigado Se inscreva no canal e ative o sininho.